Poderia jogar Wanderson ou Gustavo Prado na vaga do Wesley e o Alain Patrick adiantado? Poder pode, né? Poder pode, mas... O Flávio é sem ponta, né? É. O Flávio montou um time... Dá pra jogar, mas... Sem nove. É, dá pra jogar, mas seria uma... O Luan foi falso nove dele. Não, mas ele tinha artilheiros que vinham dos lados, esse internacional, na figura do Alain Patrick, não tem. Não, era o Ramiro de um lado, o Pedro Rocha do... Aquele era um Grêmio que construía muito o jogo pelo chão, que não é o que o Inter faz agora. Aquela saída longa que o Inter faz toda hora pro centroavante, tem que brigar com o zagueiro, quem é que vai fazer isso? Esse é um problema, tem que mudar. Aí a bola tem que sair por baixo. Esse menino que tá jogando, o Juventus tá jogando muito, o nome dele é... Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho. Ele joga mais que o Alain Patrick hoje? Hoje sim, pela questão física. Então o Alain Patrick pode adiantar um pouquinho. Se você joga menos, você não pode abrir mão do armador. É que, Guerra, eu acho que pro jogo contra o Fortaleza, o Roger vai pensar da seguinte forma. Eu não tenho Wesley, mas eu tenho dois caras que tão combinando muito bem pelo meio, ou se revezando, o Tabata e o Gabriel. E aí eu acho que ele pode fazer Tabata na direita, botar o Gabriel lá na esquerda e botar o Alain Patrick por dentro. Eu acho que ele vai fazer isso também. E aí um centroavante lá na frente. Ele vai com os três meias. Ele combina bem assim. Ele fica muito paradão, hein? Com três meias e o Alain na frente. É, isso vai depender muito dos laterais. Ele não vai abrir mão do centroavante. Quem é o centroavante eu não sei. Mas ele não vai abrir mão. Eu também acho. Não, mas nesse modelo do Vaguinha, o centroavante permanece lá, né? Permanece. É, mas é por isso que eu acho que é importante ter. Ele vai usar os três meias. Porque se ele não vai ter o extrema, que é o Wesley, que é o cara do drible, consegue gerar uma jogada individual, os lados vão ser com os laterais. Isso aí. Que aí acho que deve jogar o Natan ou o Aguirre, não o Bruno Gomes, e o Bernabé jogando por fora. Porque contra o Juventude... Mas como é que o Inter chegou aos gols contra o Juventude? Não teve jogada individual do Wesley pra cima do lateral? Não teve vitória pessoal nos gols do Inter? Tem, é trabalho. Tem triangulação pelo lado, tem cruzamento direto da direita na cabeça com objetividade. O modelo do Gabriel Carvalho é o modelo Roger, né? Que com o tempo, aos pouquinhos, ele vai introduzindo. É troca de passes rápidos num quadradinho ali, que ele treza. E aí a bola chegou quase dentro do gol de futsal. Mas o primeiro gol, ele começa no lançamento do Bruno Gomes pro Wesley às costas da zaga, que o Wesley não consegue dominar direito, o Juventude consegue afastar, e aí o Inter sobe a marcação, o Bruno Gomes rouba e o... Tabata cruza. Cruzá. Por exemplo, se tu tiver Alan Patrick, o Tabata e o Gabriel, eles não são caras de fazer esse movimento que o Wesley fez de atacar as costas da zaga. Eu acho que o Inter vai ser mais dependente de ter esse centroavante na área. Porque a bola vai vir pelos lados, pelos laterais. O Tabata até pode fazer. Se ele fizer uma ideia de Gabriel, Patrick e Tabata, o Tabata pode ser esse cara da esquerda ou da direita. O Gabriel pode jogar nos dois lados. A questão toda é que eu acho que a ideia do Roger está muito calcada na figura do pivô, do nove. E aí o time vai ter que trabalhar muito mais a bola, e eu acho que o Inter está distante ainda dessa ideia de trabalhar mais a bola. Ele perdeu um pouco dessa característica quando ele receta o time e trabalha num jogo mais direto de chutão. O Inter ainda tem alguns lances mais diretos nesse momento contra o Juventude, porque também o Juventude deu a bola para o Inter. O Juventude faz 20 minutos de pressão e recua, até porque não teve perna para sustentar isso. Assim como o Cruzeiro no segundo tempo. O Cruzeiro tenta jogar o primeiro tempo, o segundo tempo o Cruzeiro baixa as linhas. E o Inter com a bola começa a construir, porque ele tem a bola. É um ponto. O Fortaleza vai dar a bola para o Inter. O Inter pode, daqui a pouco com uma ideia, jogar com o Alan Patrick de Falso 9. Eu disse que era o Ramiro, o cara da... não era o William Schuster e o... O Juliano titularam até perder. Quando viram o William Schuster e o Ramiro trabalham a qualidade... É, a saída do Juliano prejudicou muito o Roger naquele momento. Muito. Quando sai o Juliano... Porque quem encontra o Ramiro para o lado é o Renato. Também tem uma outra coisa. O Ramiro, naquele momento, pelo Roger, o jogo contra o Rosário Central da eliminação do Libertadores, o Ramiro joga na lateral direita porque o Grêmio não tinha lateral direito. É que depois chega o Edilson, aí o Edilson vai para a lateral, e aí o Renato acomoda o Ramiro no meio. Gente, tem uma coisa que está me incomodando, que é a expressão dar a bola para o adversário. Qual é o time que entra em campo pensando em dar a bola para o adversário? Vaguinha, é uma expressão, é que nem o falso 9. Quando tu fala em falso 9, não quer dizer que o cara é um 9 fake. É uma expressão que se criou, é um time que tem mais proposição e outro que reage, é só isso. Eu prefiro dizer que o Inter, nesse momento, joga de uma forma muito mais objetiva, que é levar, tentar levar de forma imediata essa bola para o gol do adversário. Não valoriza a bola quando está contigo, seria isso? Não, é que o Inter, por exemplo, o jogo... Não tem valorização de posse de bola. Os jogos que os adversários subiram um pouco a marcação... Não é pegar e entregar a bola para o adversário, não é isso. Não, é que assim, quando o adversário sobe a marcação... Você é muito literal? Quando o adversário sobe a marcação, o Inter com os zagueiros recua a bola no governo, no Roche, no Antônio, enfim, quem foi. Larga essa bola lá na frente para o Borré brigar com o zagueiro, e o Borré não tem uma... é difícil ganhar essa bola de costas. O Inter briga pela segunda bola no campo de ataque. É isso. Ah, mas o que tem a ver isso com... Porque ela pode... Saco, o Inter não está conseguindo ficar muito tempo com a bola. É, mas essa que é a discussão. Contra o Cruzeiro... Não está conseguindo ficar muito tempo com a bola, ou sempre que tem a bola, parte para a definição do jogado. Não. São coisas diferentes. O Inter, quando tem a bola, não tenta construir a partir de ter a bola. O Inter arrisca. Quando sempre que tu dá um balão e faz teu centroavante disputar com o zagueiro adversário, tu está colocando a bola em jogo. Tu está assumindo o jogo do Inter é isso, só, Munar? O Inter faz muito isso. Não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. O Chute aí faz bastante isso. Só que não são chutão. Tá, mas não... Não, mas é uma ligação direta. Tu visa o atacante. Não, mas é o Júlio. Se o atacante pular lá... Olha só, o jogo tem uma bola e dois times. O Chute aí é quando o cara pega assim, ah, dá um balão para cima mesmo, sem direção de nada. Mas é o que o Inter faz. A ideia da ligação direta é assim. Não é só isso, né? Se tu dá do lado direito o centroavante, o cara pula lá. O Antônio nem é titular do Inter, é o Rocher? Ele tem algumas razões que são simples. Tem uma bola e dois times. Se ela não tá contigo, ela tá com quem? Não é com o Juiz? É com outro time. Ou tu fica com a bola, e tu trabalha a bola, e tu constrói o jogo, e tu dita os rumos do jogo... Não, mas esse é um modelo, né, Léo? Isso é um modelo do jogo. Não, é o do Inter. O do Inter é pegar a bola, tentar trabalhar e ir de forma obseca. O objetivo é pro gol. Não, o do Inter é fazer a bola chegar no ataque, o zagueiro disputa com o centroavante e o Inter disputa essa segunda bola. A partir do momento que ele tem a segunda bola, ele começa a trabalhar. Ele não sai de trás trabalhando com a bola. Desculpa, eu acho que vocês estão resumindo o jogo do Inter, do Roger, a só isso. É que eu acho que é um processo. Não é só isso, mas é como o mais jogo. O Roger é o seguinte, o Roger assumiu e ele começou a tomar porrada de todo mundo, provavelmente em função do trabalho anterior em si, que tinha as pessoas que gostavam demais, enfim, tinha gente que só elogiava e gente que só criticava. Não, também porque o trabalho no início era ruim, né? Demorou sete jogos pra ganhar, como se tem sete jogos sem ganhar, que chato. Pois é, mas é que tu tinha, assim, é impossível um treinador, em um mês de trabalho, com meia dúzia de jogos, ele começar a fazer um jogo construído no Manchester City. Não tem como fazer isso. Não tinha o Kudê, não tinha o Mano Menezes, não tem ninguém. Tu tem que dar um tempo pro cara trabalhar. O Roger assume jogando quarta-domingo, quarta-domingo, com jogadores saindo, com lesões, com o nível de confiança pré-sal, com a torcida irritada. Até o público no Beira-Rio era um pouco menor. Então, assim, me parece óbvio que ele ia fazer um jogo mais conservador, sabe, o Monar, assim, ele ia lançar mão dessas ligações diretas, pra tentar errar menos numa saída construída de trás. E, aos poucos, ele vai jogando como ele joga. O Roger, ele não é um retranqueiro. Ele nunca foi um retranqueiro, ele tentou sobreviver até as semanas livres pra trabalhar. E é isso aí que a gente tem que entender. É, na terceira ele conseguiu mostrar resultado. Exato. Teve duas. Tu vê como se a gente tiver paciência, o treinador... Eu acho que tem que ter com todos. Não pode ter império do resultado. Independente da nacionalidade, do idioma, da origem, se é daqui, se não é daqui. É que sempre que um treinador... Isso aqui está aqui e se teve muita paciência. Tem, bastante. Mas tu tá de novo falando do CUDE, nós estamos falando do Roger. O Léo citou o treinador argentino. Eu não citei, como você teve. Ele teve... Não, 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 não. Eu não citei nenhum treinador argentino. Não, tu citou paciência com treinadores de vários idiomas. Exatamente, sim. O CUDE se teve muito, né? Eu falo, não é só o CUDE. Tem cara... Tem espanhol. Tem espanhol. Sim. O Mano Menezes foi eliminado pelo Melgar, pelo Caxias, pelo Reserva do América e não teve a pauleira que teve, mas enfim. É uma questão de mercado, é uma questão local, é uma questão de cultura. A gente não vai mudar a cultura do Rio Grande do Sul. Infelizmente. Vamos seguir nessa mesma. Não, é império do resultado. É só o resultado que vai. Não é só o resultado. É que se ganhar... É que o ponto de chegar com um momento de baixa confiança, de torcida criticando, sempre que se troca o treinador no meio da temporada, a não ser lá quando o Luiz Castro recebeu a proposta da Arábia e saiu com o Botafogo líder, quando troca está sempre em crise. Não troca porque está bem. Claro. Então, assim, esse ponto de ter o momento de crise... Só que eu acho que o Roger, olhar para o Grêmio de 2022, o Roger, ele foi mudando ao longo... Aquele que primeiro Roger, do Grêmio de 15, 16, que a gente olhou, esse é o que é o jeito do Roger. Era bom de ver jogar. Não, mas assim, a gente olhou para... No like, goglass. E a gente olhou, essa aqui é a marca do Roger. É. E a gente colou no Roger, essa marca. Sim, verdade. O Roger de 22, quando ele volta para o Grêmio, o Grêmio já não era um time que ficava tanto com a bola, nem na Série B. Porque a gente vai falar, o time do Grêmio de 2022 era ruim. Sim, mas tu jogava contra o Ituano, contra o Novo Horizontino, tu era meio pior com esses caras. Tem um trabalho dele no Bahia que já era bem de reação. Isso. No Bahia começa. O Bahia, acho que é a virada da chave. E eu lembro que ele fala numa entrevista, quando ele está no Grêmio, indo em 22, ele diz, olha, eu, nos últimos tempos, estudando, eu comecei também a posse de bola, já achar que não é tanto ter a bola. E então, eu acho que ele já é um treinador, ele já está fazendo uma mudança de querer ser um cara mais direto. Que aí, eu acho que hoje não segue o fio de manhã, o Vaguinha até me perguntou se o modelo do Inter era parecido com o do Fortaleza. Eu acho que é muito cedo para dizer isso, mas me parece que o que o Roger quer fazer no Inter é mais ou menos o que faz o Fortaleza. O Inter não vai ter os melhores jogadores do Brasil. Então, ele está fazendo o time ser mais físico. Ele já trocou o Alain Patrick, é melhor que o Tabata, tecnicamente. Mas o Tabata entrega muito mais sem a bola. Então, me parece, esse é um exemplo, ele está querendo tornar esse time mais físico e vai ser um time que vai tentar resolver mais rápido as jogadas. O Juventude do Roger, guardado a proporção do elenco Juventude tinha, você olhava o desenho do Juventude, tinha lá um primeiro volante de muita qualidade, que está sem jogar, o Kaique. Um segundo volante, que era claramente segundo, que era o Jadson, o cara das duas áreas. Do fôlego. E um armador, que era o Jean Carlos. E aqui eu não estou construindo um time de brucutu. O Lucas Braga, que é um jogador, tecnicamente, Barbosa, bem dotado, tecnicamente. E do outro lado havia ou o Edson Carioca, de ponta, ou o Eric Faria, que é o meio atacante desde o tempo do Ipiranga. E um centroavante, centroavante. Nós não descrevemos... Não era brucutu, eu estou dizendo que é um time mais direto, na forma de atacar. Direto sim, mas não é um time rudimentar. Não é um time que abre mão de ter a bola por não ter nenhuma qualidade quando com a bola. Depende.